Eu tenho algo muito importante para te falar. Primeiramente, desejo que você esteja bem, que você tenha hoje um dia abençoado. Desejo também que você esteja com muita saúde e paz contigo e junto com todos os teus familiares. Começando mais um novo dia, agradecendo ao Senhor por este momento. Então, este algo muito importante que eu tenho para te dizer não é um conselho. Não se resume apenas um conselho, porque quem sou eu, né? Não se diz quem sou eu para dar um conselho para os outros. Mas eu queria dizer algo para ti que talvez você tenha pensado, mas talvez você não tenha conseguido realizar na tua vida. Algo muito importante que eu considero e acredito talvez seja um presente para ti. Eu tenho dito e comentado com as pessoas que eu tenho amizade que entre os presentes maiores e melhores que nós podemos fornecer a uma pessoa ou desejar a um amigo, uma amiga ou algum parente, uma pessoa conhecida, o maior presente é a oração. Então, eu quero, neste momento, até revelar algo muito importante que eu estava agora há pouco pensando e eu desejei usar este canal para dizer isso, que não há nada mais importante na nossa vida desde o momento que nós nos levantamos, desde que a gente começa o dia do que nós fazermos nossa oração e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que está para acontecer no nosso dia, na nossa vida. Estou dizendo isso não importa para quem, não importa qual a sua religião, não importa no que você acredita. Apenas quero dizer algo muito importante para ti, para que você reflita sobre isso, pois este é um canal de mensagens, é um canal de reflexão. Então, para essa mensagem de hoje, para essa reflexão de hoje, esse é algo muito importante que eu tenho para te dizer é consagra tudo o que você tem, tudo quem você é, tudo o que você já realizou na tua vida, tudo o que está acontecendo na tua vida, consagre ao Criador. Então, a notícia importante, a vontade que eu tenho de estar neste momento gravando é para dizer que ao levantar, pense bem o que eu vou te dizer, é uma sugestão, é uma orientação, se você não aceitar, tudo bem, mas ao levantar, a primeira coisa que você faça, é o que você deve fazer, acredito eu, é entre em contato com o alto, faça a tua oração, a tua conversa silenciosa, ou a tua conversa, sei lá, conversando normalmente, como se estivesse conversando com uma pessoa, conversa com o Senhor, agradeça a Ele por mais um dia, pela vida, agradeça ao Senhor pela saúde, agradeça ao Senhor pelos teus familiares, agradeça ao Senhor pelo alimento que tu vai estar usufruindo daqui a pouco, como se diz, logo depois que você levantar, enfim, essa é a grande notícia que eu tenho para te dizer, esse é algo muito importante que eu tenho para deixar dito para ti, sei que você tem que trabalhar, sei que tu tens compromisso, sei que as obrigações estão te esperando, eu sei que você está louco para já começar a sua atividade, sei lá, atividade que você vai começar agora, se é na sua casa, se é no seu sítio, se você está se preparando para ir para o seu escritório, se você já está no seu consultório, se você está aí na roça, se você está no caminhão, dirigindo na estrada, né? Então, é essa a mensagem importante que eu tenho para dizer agora, que me veio e eu precisava partilhar contigo, faça então, consagre o teu dia, consagre o teu trabalho, a tua vida, consagre os teus familiares para o Senhor, faça isso nas primeiras horas, ou na primeira hora da manhã, quando você levantar, então é um conselho, é um conselho, diz que o conselho não se dá, eu acredito que quando os conselhos são bons, criaram esse inconsciente coletivo, diz que o conselho, se fosse bom, vendiam, eu acredito que quando temos amizade, nós precisamos, quando solicitado, dar nossos conselhos, nossas orientações, então fica esse algo importante, essa notícia boa para ti, a partir de hoje, se você já está fazendo, muito bem, se você não está fazendo, pense sobre isso, reflita sobre esse momento e consagre o seu dia, tudo aquilo que você tem, como eu já falei antes, para não ser repetitivo, tudo quem você é e tudo aquilo que você deseja na sua vida, consagre o Criador, aí sim, ligue o motor da vida e vá à frente, não desista, porque a partir de agora, a partir desse momento, quero dizer que você faz, fizer a sua oração, tenho certeza que você estará na melhor e na mais sublime proteção. Muito obrigado, fique sempre na paz.